Eu tenho muito Splash. Tá aqui ó. É ele mesmo que é vindo pensar. Sai ali no loot do Close. Pegou um loló, sem certeza. Tá usando loló. Full box? Tá full box. Meu Deus, véi. Olha o que eu faço com esse cara, mano. Pega esse loló aí. Que gravida. Não dá, véi. Vou levar o Sborno. Sobrou dois Splash. Vou usar o Chroma aí na gente. Tá levando a cura pra vida, viado? Tá levando a cura pra vida, viado?